Baby 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 Não me perfeita, assim sou eu. É muito perfeito. Quando eu era uma designa, Eu não me perfeita, 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 Não sabia como bate em mim Tivo e grito que tu sai Bu 날 in debra gracia Imagínense tivo em착ppedor Que tá qu capaz de kalimate Castor compre um dique Esquerra,home batante Milàngotitiana Vamos descer Making quais não vão dar E o que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL